A terceira camada, ó, aqui já tem o L, né, você vai sempre deixar assim, ó, assim não, e assim também não, e assim também não, sempre o L, o L mesmo, tá, o L assim, ó, L, beleza? Então você vai fazer esse logaritmo aqui, ó, você vai girar aqui, pra direita, em cima você vai fazer assim, e essa daqui você vai virar pra cima, agora você vai voltar em cima, você vai voltar aqui, ó, e você vai voltar à frente, pra gente poder fazer uma cruz amarela aqui, ó, que foi o que aconteceu, né? Então o logaritmo é sempre esse, tá? É, você vai girar a frente, pra direita, o topo, pra direita, né, e a lateral pra direita, aí depois pra voltar, né, você vai voltar o topo, depois você vai voltar lateral direita, e depois a frente, foi o que a gente fez. Só voltar ao vídeo, você vai ver que a gente fez isso, tá bom? Então agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai, falta levantar aqui, ó, três amarela, três amarela, então como que a gente vai fazer isso daí? É, aqui ele tá no lugar certo, ó, quando tem uma só pra cima, é aqui mesmo, você tem que deixar ela aqui, ó, agora quando é duas, é aqui, ó, na frente, você vai deixar aqui, ó, agora quando não tem nenhuma, deixa eu ver se tem alguma aqui, ó, não, não tem. Quando não tem nenhum, você vai deixar o amarelo aqui, ó, na lateral aqui, ó, certo? Nessa lateral. Então aqui, ó, é um, um, dois e zero. Zero, um, dois. Sempre assim. Aí você vai fazer esse logaritmo aqui, ó, você vai levantar aqui, você vai pra frente, aí você volta. Aí você vai, de novo, mais uma vez. Você vai levantar aqui, ó, aí você vai fazer duas vezes, ó. Continua com uma amarela só pra cima, de canto. Então você vai fazer de novo. Você vai levantar aqui, você vai levantar aqui e voltar. Aí você vai levantar aqui, ó. Agora você levanta aqui e faz duas vezes, ó, porque pra poder dar certo o branquinho vim aqui, ó. Tá? Ó. Você viu o que completou aqui, ó. O logaritmo é isso. Beleza? Aí agora a gente vai, vai consertar esses cantinhos aqui, ó, tá? Ó.